E a gente está vendo e sentindo o calor aqui em Ribeirão, observando a situação preocupante no sul do país com as chuvas que não param. Mas em maio de 1994, há exatamente 30 anos, Ribeirão teve o maior desastre natural da história da cidade. O vendaval causou destruição, mortes e medo. A cidade sempre quente ficou coberta de gelo. 30 anos de casados. Olhar o álbum de fotos é como reviver aquele dia. E que dia? Aí na saída da igreja, todo mundo falava assim, deixa eu te cumprimentar. Não, lá no salão a gente cumprimenta, lá nós conversamos, a gente bate papo, fazemos o que a gente não vê e tal. A festa não aconteceu. Os noivos foram para casa, mas nem a noite de núpcias saiu como planejado. É até engraçado, casa novinha, nossa, cheirinho de tudo novo, né? Aí nós entrou dentro do quarto, ajeitamos as coisas, tudo, eu falei, tô cansado. Vou deitar, deitei, joguei o corpo em cima da cama, menina, lotadinha de água. Água, água, tava, olhava no globo assim, parecendo que tinha até peixe. De tanta água que tinha. A comemoração ficou para o dia seguinte, só que sem energia, o jeito foi improvisar. Para que a gente pudesse ter uma festa, né, assim, mais ou menos agradável, aí os amigos pegou o gelo da rua e gelou as bebidas. Foi onde a gente conseguiu fazer o evento, então. A Alessandra escolheu o dia 14 de maio com carinho. Não mais imaginaria o dia anterior, o sábado, se até chegar de noite, não estava indício de nada. Não, imagina, sem, nem pensava para a nossa cabeça. A chuva e o vento de mais de 100 quilômetros provocaram estragos em toda a cidade. Queda de árvores interrompeu o trânsito nas ruas e principais avenidas. Muros e casas desabaram. Dezenas de carros foram destruídos. Nem as pombas das praças do centro foram salvas. O mesmo dia do tornado que devastou o Ribeirão Preto. Foi durante a noite. Os ventos chegaram a mais de 100 quilômetros por hora. Cinco mil casas foram destelhadas. Torres caíram. O teto do clube Mogiana foi ao chão. O maior desespero. Parece que o mundo estava se terminando. Tudo se apagou. E, graças a Deus, deu tempo de se abrir as portas de emergência. Um pouco se abriram com os ventos, que já estavam tudo desencostados. Uma cervejaria ficou destruída. O cenário era desolador. 600 pessoas ficaram desabrigadas. E a Cava do Bosque virou abrigo naquela noite. Estragou o que a gente tinha, porque o gelo que caía era muito. Então, estragou até os alimentos da gente. A gente saiu correndo com a criança. A gente nem sabia o que a gente fazia. A gente saiu correndo, deixou tudo aberto. Você nunca viu isso? Nunca vi isso. Três pessoas morreram soterradas. Uma idosa, mais o filho de 12 anos e a mulher deste homem. Estava no banheiro, saí do banheiro para entrar dentro da minha casa. Aí desabou a casa? Desabou. Deu nem tempo para trocar de roupa. Onde estava o seu filho, o garotinho? No quarto. Estava ele e a mãe dele. E eu entrei para trocar de roupa. Quem morreu? Minha mulher e meu menino. O último andar do Hospital São Paulo desabou. Estava em fase de construção. Por sorte, a ala de internação e o centro cirúrgico não foram atingidos. O hospital vazio está sendo limpo e desinfectado para voltar a funcionar amanhã. A partir daí, cheguei no Hospital São Paulo e ao chegar vi que a parede do quarto andar que nós tínhamos recém construído, tinha caído, estava totalmente destruída. E aí entrei no hospital, o hospital totalmente alagado, e nós naquela madrugada tivemos que passar transferindo os pacientes. Era em torno de 40 pacientes, e nós passamos transferindo todos os pacientes. A chuva foi de granizo e deixou o chão forrado de branco. Carros não conseguiam passar. Até a rodovia Ianguera foi atingida. Na zona rural, o gelo acumulou na lavoura e o prejuízo foi grande. Foi o pior desastre natural da história de Ribeirão Preto. A camada de gelo era tão grossa que ainda estava lá no dia seguinte. Óbvio, foi bem complicado. A água, nós ficamos o dia todo sem água, né? Tivemos que comprar água lá, todo mundo tentando comprar água, porque estava também meio complicado. Agora a energia ficou mais de uma semana sem energia nenhuma, sabe? E a gente tinha que usar vela, tinha que se virar do jeito que dava, porque poste destruído, a gente sabia que o negócio estava bem complicado, não ia ser muito fácil mesmo assim para arrumar. Trinta anos depois, o cenário não lembra em nada aquele 14 de maio de 1994 e nem os dias seguintes. A cidade foi reconstruída, só que ainda assim é impossível apagar da memória as cenas de destruição causadas pelo vendaval e pela forte chuva de granizo. Como esta. O carro foi atingido por um muro que desabou. Dentro dele, uma família inteira. Pai, mãe e duas crianças. Uma delas era a Valéria. Na ocasião, como apagaram as luzes e estava próximo da Francisco Junqueira e o rio transbordou, então o acesso estava muito difícil e na ocasião também todos estavam já em outras ocorrências. Então a população precisou, que estava ali próximo, que viu que tinha um carro ali embaixo daqueles escombros, eles se mobilizaram para fazer o resgate nosso. O tornado foi consequência de um grande choque térmico. Uma massa de ar frio estava entrando no continente e outra, de ar quente, descia sentido o oceano. Quando elas se encontraram bem em cima de Ribeirão, o movimento dos ventos deram origem à tempestade, com muito vento e granizo. O barulho foi marcante e até hoje quem lembra dele tem medo de viver tudo aquilo de novo. Sempre que forma um tempo, fecha, sempre vem na memória. É algo que não vai ser esquecido. E tem muita gente que realmente não esquece esse tornado. Mas será que tem chances disso acontecer de novo aqui em Ribeirão Preto? Vamos agora conversar com a Andriele Ferro, que falou mais cedo com um agrometeorologista e traz as informações ao vivo agora para a gente. Andriele, boa noite. Oi Marcos, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o EPTV2. Infelizmente, tem sim, as chances existem e elas não são pequenas. Para a gente ter uma ideia, o tornado de 94, que atingiu o Ribeirão Preto, ele teve ventos de mais de 100 km por hora. Na escala universal que mede a intensidade de tornados, chamada de escala Fujita, Esse tornado se enquadrou no nível zero, que é o mais fraco, com ventos que vão de 65 a 115 km por hora. O nível mais grave dessa escala é o 5, com ventos de 420 a 530 km por hora. No Brasil, esse tipo de tornado nunca foi registrado, mas a gente sabe que ele acontece com bastante frequência em outros lugares do mundo, como, por exemplo, na costa americana, perto do Oceano Pacífico. E o risco de um novo tornado atingir Ribeirão é grande, porque a gente vem passando por muitas mudanças climáticas. Quem explica um pouco melhor sobre isso é o agrometeorologista, a gente vai ver agora. As chances são grandes, ainda mais porque nós estamos passando por uma mudança climática, né? E essa mudança climática está potencializando os extremos. Então, a chance de se repetir um tornado, talvez a gente não saiba a intensidade, mas voltar a ter tornados aí na região aumenta, uma vez que nós estamos aí sobre esses efeitos de mudanças climáticas. E vai a gente dizer também, Marcos, que Ribeirão é uma cidade muito quente, que faz muito calor, porque recebe muita incidência da luz, do sol. Isso por causa da posição geográfica que a cidade está localizada. A arborização, então, plantar árvores, é uma forma de tentar diminuir a temperatura média da cidade. Só que não adianta, o agrometeorologista estava me explicando, que não adianta só Ribeirão Preto fazer isso. Outras cidades precisam acompanhar, não só municípios, mas também a nível estadual, nacional e até internacional. Então, é uma mobilização que precisa acontecer envolvendo várias cidades, vários estados, vários países, para que a gente continue trabalhando para diminuir a temperatura global, que, infelizmente, que a gente vem percebendo, é que ela só aumenta, né? Quantas manchetes a gente não acompanha de que a temperatura em vários países anda subindo, anda atingindo recordes. Então, tem que ser um trabalho envolvendo todo mundo de políticas públicas para que isso pare de acontecer e essas mudanças climáticas também não atingem a cidade. Volto com você. Muito obrigado, Andriele, pelas informações. A gente espera que não aconteça, né?